Nesta quinta-feira, 27 de janeiro, veja agora mais destaques no RIC Notícias. Alarme não dispara e criminoso faz a limpa em loja de cosméticos. Viatura que fazia transferência de presos pega fogo em rodovia que corta a capital. Pedestre atropelada enquanto atravessava a avenida movimentada. E não é futebol, pancadaria marca a segunda rodada do Campeonato Paranaense. Tem ainda o bebê que não aguentou esperar e nasceu dentro do carro mesmo. É agora no RIC Notícias. Uma loja de cosméticos foi arrombada nesta madrugada. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou a ação do bandido. Foi por volta das duas e quarenta da manhã e o alarme de segurança não disparou. Aliás, vejam só aí nas imagens a tranquilidade do suspeito. Além do dinheiro que estava no caixa, ele levou uma televisão e carregadores de celular. O prejuízo para a dona ou para o dono do local gira em torno de três mil reais.